Quando eu fiquei internado, que eu operei do rim, eu tomei raque, anestesia de parto. A parte de baixo do corpo não funcionava. Mas aí foi voltando... Se cagou? Não. Não, então. A primeira vez que eu... Tem o controle do cu ainda? É assim, tem algumas internações que o cara só deixa você sair se você cagar. A minha eu só precisei mijar. E aí, porra, eu tava louco pra sair do hospital, né, velho? E aí os caras falaram, mano, você só pode sair quando você mijar. Aí eu falei, fechou. E levantei pra mijar. Só que só levantou a minha parte de cima, eu caí no chão. Caralho! Aí eu... Mano, foi muito humilhante, porque, tipo, dois amigos meus me levando pra mijar assim. Eu falei, não, mano, eu vou mijar. E eu querendo ir mijar sem o movimento da parte de baixo. Mano, eu com dois amigos assim, parecendo um soldado em guerra, tipo, arrastando as pernas. Aí eu chegava na privada e falava... Eu ficava assim, ó... Vai! Que nem o Peter Parker tentando os atentos. Shazam! Vai, pinto! Shazam! Pô, mas se aí tu tava assim, e tu tava tentando mijar em pé, quem é que tava segurando teu pau? Não, ninguém. Eu tinha... Eu, tipo, eu apoiei só em um e peguei a mão e, tipo, deixei meio de forinha, assim. Pô, os caras viram meu pau molaço, velho. Puta, que desagradável. Tava no mole de um nível de... Não, mas tava mole, tipo, tava inativo. Tava inativo. Tava tipo morto. Tava inativo, cara. E aí, tipo, beleza. Eu consegui mijar depois de um... Eu não consegui mijar ali, mas depois de um tempo eu consegui. E aí eu tive alta. Só que aí eu fui pra casa, mano, e eu, tipo, eu tenho um relógio biológico, assim, que é, tipo, no cérebro, sabe? Que eu falo, puta, é hora de cagar. Tipo, eu não preciso nem estar com vontade, mas vou no banheiro e cago. Eu preciso cagar o que tá lá. Não é nem, tipo, emergência. E aí, mano, eu fiz isso algumas vezes e o meu cu tava... Tava desligado, mano. Eu não... Eu não sei... Eu cheguei, mano... Eu cheguei no banho. Eu, mano... Só encostei a mão, assim, ó. E eu não senti, mano. E eu falava, mano... Tipo, a galera que tá trampando no meu cu, tipo, foi... Tá dormindo, tá ligado? Tem ninguém aqui, mano. Tem ninguém aqui, mano.